O que eu disse? Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que, no segundo turno, eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime por crime, por delito contra a administração pública. Disse, ah, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o termo do processo-crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não, 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 não.